Oi, eu sou a Mariana Rosa, bem-vindo, bem-vinda à nossa série de vídeos sobre a solução X-DOM da Clarity. Hoje, mais uma vez, direto ao ponto, com o último vídeo da série, mas não menos importante, onde a gente explora os principais recursos e benefícios desta ferramenta incrível. Sempre importante e válido destacar e relembrar a vocês e aos seus clientes é que é uma ferramenta de visibilidade e recomendações, portanto, não toma ações. No entanto, nós somos capazes de integrar com várias soluções dos principais players de mercado para que vocês consigam oferecer um todo muito mais poderoso. Nesse sentido, a gente já tem integrações prontas e nativas, por exemplo, com NAC, Firewall, serviços de gestão de vulnerabilidade, serviços de gestão de networking e infraestrutura, dhcp, abertura de ticket, endpoint security, cien, e ainda API aberta, caso seja alguma aplicação muito crítica e específica que precise ser personalizada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Ela é bem curta, rápida e objetiva. A ideia é trazer uma visão macro do potencial da ferramenta a vocês. Fique à disposição caso queiram tirar dúvidas, aprofundar em algum tema ou, quem sabe, conversar com seus clientes. Um abraço e até a próxima.